Música Shalom, shalom galera, tudo bem com vocês? Hoje nós iniciamos a nossa segunda aula sobre a história da igreja E hoje nós vamos falar exatamente sobre as consequências da conversão do Imperador Constantino do Império Romano Então vamos fazer uma oração antes de começarmos Senhor, nós damos graças meu Pai a Ti Nós honramos e adoramos o Teu nome Nós damos graças meu Deus Todo-Poderoso por cada oportunidade de conhecermos cada vez mais a Tua Palavra Que as nossas mentes Senhor meu Deus Que os nossos olhos estejam abertos para receber um novo conhecimento que vem da Palavra do Senhor Em nome do Senhor Jesus Amém? Então como nós vimos, nós iremos falar hoje sobre as consequências da conversão do Imperador Constantino No Império Romano e as consequências para dentro da igreja Então na última aula nós vimos como a igreja foi perseguida durante quase 300 anos Principalmente pelo Império Romano Mas agora nós temos algo novo A conversão do Imperador que perseguia antes do local do Império que perseguia antes da igreja Agora se torna outra coisa Traz uma mudança radical para a igreja Para o momento que a igreja estava vivendo Então em 324 d.C. Constantino, Imperador do Império Romano Se nomeava como Bispo dos Bispos Ele se achava no direito de ditar as normas, as regras que a igreja deveria seguir Então com Constantino no poder, no Império A igreja não se torna mais perseguida como era antes durante quase 300 anos Mas agora ela tem novos decretos, possui novos decretos ditados pelo Imperador Que beneficiam a igreja Ela passa de uma igreja que é perseguida Para uma igreja agora que é beneficiada pelo Império Então em várias esferas, em vários pontos Então como a igreja estava vivendo um tempo de perseguição até o Imperador se converter Eles olhavam para Constantino de uma forma diferente De uma forma positiva Com bons olhos Eles olhavam para Constantino como um homem de Deus Um homem enviado por Deus Para fazer-se cumprir um novo plano sobre a igreja Um novo tempo sobre a igreja Então acreditavam fielmente que Constantino era um homem realmente que havia se convertido ao Evangelho Que havia realmente se convertido àquela palavra Tinha essa ideia, estava cumprindo e estava ali por um chamado do Senhor Para trazer um novo tempo para a igreja Não somente Constantino se tratava na família dele de cristão Mas a mãe dele também A Helena de Constantinopla era cristã Então isso possui uma grande influência sobre a vida de Constantino E quais são os impactos da conversão de Constantino para a igreja? Além da liberdade que foi dada aos cristãos Depois de tanto tempo Começaram-se também a existir os templos As basílicas As grandes construções O que é que é para nós? O imperador, o local que o imperador Fosse para um culto Fosse para uma igreja Tinha que ser algo grande Tinha que ter uma melhor forma Um melhor local Antes o povo quando estava sendo perseguido Eles estavam escondidos em cavernas Escondidos fazendo seus cultos Lendo uma palavra, estudando E agora com o imperador se convertendo Era necessário ter um espaço mais amplo Um local maior Um local que abrigasse melhor as pessoas Que estariam indo com o imperador para aquele local Outra mudança É que a igreja sempre foi protagonizada pelos pobres Mas a partir do momento que o imperador Constantino está no poder As elites Toda aquela parte da cidade Do local, do império Que não fazia parte das igrejas Passam agora a fazer parte delas Então os poderosos estavam cada vez mais se envolvendo com a igreja E aos poucos A igreja começava a emitir Alguns costumes do império Então Constantino Muitos criam Não é realmente que houve a conversão dele Mas alguns historiadores viram De fato que O imperador Constantino Ele estava ali na igreja Mas tinham alguns rituais pagãos ainda Que ele seguia Alguns historiadores não acreditam Não acreditam Que realmente aconteceu a conversão de Constantino Que eles estavam Que ele estava assimilando a ideia De que se ele não pode contra eles Vão me juntar a eles Então quando nós vemos na história Isso acontecer Ele possuindo alguns comportamentos De religiões pagãs Muitas pessoas não vão para a frente Topar com o imperador Ou ir contra o imperador Eles vão deixar com que isso aconteça Até porque Não é um doido, né? Mas uma galera naquele tempo Por mais que Não fosse diretamente ao imperador Estavam se levantando Para reagir Em relação a teologia imperial Que estava tentando controlar as mentes Que estava tentando controlar os corações E um desses movimentos Foi o monarxismo Exatamente O movimento dos monges Gente, nesse tempo Os monges já existiam Não era o que foi criado Nesse momento de maneira nenhuma Mas eles já existiam E foi nesse período Que eles começaram a ganhar Uma força maior Eles Olhavam para a igreja E falavam assim Não, a igreja não pode ficar Dessa maneira que ele está Eles Perdão Eles não acreditavam Que a igreja Estava mudando Para algo melhor Mas estavam acreditando Que eles estavam vivendo Uma vida cristã frouxa Os monges eles estavam Reprovando A maneira Que os cristãos Estavam vivendo Naquele tempo Estavam Recusando A nova forma As elites Estarem participando Eles acreditavam sim Que os cristãos Tinham que voltar a ser Como antes Que tinham que ser Pessoas simples Que não podiam Fazer parte De um império Que não podiam emitir A ideia Do império romano Então nós vemos aí Dois pontos extremos Duas extremidades Enquanto uns Estavam se levantando Para Seguir as elites Seguir aquilo Que o imperador Estava falando O outro já estava falando Não pode Não pode ficar assim Não pode ser desse jeito Deve voltar a ser O que era antes Eram pessoas Mais simples Que Que estavam vivendo Uma vida cristã Frouxa Então O monge Ele vem O termo monge Ele vem do grego Solitário Então Dentro desse movimento Que eles foram criando Eles começaram A ir para Desertos Ficarem sozinhos Solitários Mas alguns Ainda viviam bem Com Algumas pessoas Com alguns católicos Porque naquele tempo Eram os católicos Então algumas pessoas Ainda viviam bem Alguns monges Viviam bem Com católicos Viviam bem Com os bispos Viviam bem Com as pessoas Que estavam ali Naquele meio Só que eles começaram A se crescer Com tanto orgulho De si mesmo Com orgulho Das suas ideias Daquilo que eles Estavam se posicionando Que eles acreditavam Que somente eles Eram os verdadeiros cristãos Então veio Um extremo De que somente Os monges Eram verdadeiros cristãos Naquele tempo E outro movimento Que vai se chegar Logo depois É os Donatistas Esses donatistas Eles eram Seguidores de donato Que diziam Que a igreja Tinha se corrompido E que ele precisava Voltar ao cristianismo Raiz Esse movimento Nesse tempo Ele foi um movimento Muito forte Porém ele acaba Se tornando também Extremista Ao ponto Que tinha em seu Meio Terroristas Tinha no meio Dos movimentos Que eles faziam Terroristas Eles se misturavam Com diversos movimentos Movimentos guerrilheiros E o exemplo deles Eram os zelotes Amém? Logo depois O próximo movimento Que nós vamos ver É o movimento Dos arianos Grave bem Porque esse aqui Nós vamos citar Mais vezes Os arianos Eles Eles eram A principal Controversa Dos primeiros séculos Da igreja Arios Que é o teólogo Que rege esse movimento Foi o teólogo Egípcio Da Alexandria E acreditava Que Jesus Não era plenamente divino Beleza Ele acreditava Que Jesus veio Que participou Da criação Só que Ele acreditava Também que Jesus Era apenas Uma criatura De Deus A mais elevada A mais poderosa Que Jesus Tinha realmente Criado todas as coisas Mas que ele Não podia Ser divino Como Deus Então vamos lá Os católicos Acreditavam sim Na trindade Três E plenamente Em um Jesus O Espírito Deus Pai Na trindade Eles acreditavam Nessa trindade Porém Os arianos Acreditavam sim Que Jesus Tinha vindo Que era uma criatura De Deus Que Que ele era Mais poderosa Mais elevada Porém Que ele não Era divino Como Deus Ele não Era um Com Deus Então se levanta Os dois extremos Os católicos Versus Os arianos E nesse tempo Atanásio de Alexandria Era o seu principal Era o principal opositor Do teólogo Ario Então Perdão Ele dizia Que se Jesus Não é Deus Então a gente Tem um grande problema Se Jesus Se Jesus Não é Deus Que é apenas Uma criatura Divina Nós teríamos O seguinte problema A criatura Ela não pode Redimir a outra A criatura Ela não pode Salvar a outra Então Se Jesus É somente A criatura A igreja Ora A Jesus E adora Ele Então a igreja Deveria ser Culpada De idolatria Se Ele não Era um Com o Senhor E a gente Adorava A gente Buscava Ele Orava A ele Então a igreja Deveria ser Culpada De idolatria Então ela não podia Ser mais aceita Por Deus Então enquanto Ario Vamos lá Ario se levantava Pra falar Que Jesus Não era um Com Deus Que não acreditava Em trindade Que Jesus Podia sim Ser uma criatura De Deus A mais elevada A mais poderosa Mas ele Não era um Com Deus Ele não podia Ser divino Com Deus A igreja Católica Se levantava Crendo Crendo Na trindade Então Logo depois Atanásio de Alexandria Apositor diário Do teólogo Ario Diz assim Não Se Jesus É criatura Como é que uma criatura Pode salvar a outra Como que uma criatura Pode redimir a outra Então Se a igreja Hoje Está adorando Está orando A essa criatura Então nós Devemos repensar Que a igreja Está sendo culpada De idolatria Que ela não pode ser Mais aceita por Deus Amém? Se tiver alguma dúvida Pode colocar nos comentários Que nós estaremos respondendo Então Essa é a ideia Por um lado Os católicos E pelo outro Lado Os arianos E para resolver isso Como o imperador Estava mandando E tudo Dando ordens Ditando as regras Da igreja As pessoas Elas levavam Essas ideias Ao Ao imperador Então lá Ele decidia O que era certo O que era errado A teologia Que era certa A teologia Que era errada E aí Constantino Para resolver Esse problema Entre arianos E católicos Ele decide Então Criar o primeiro Congresso Mundial Dos crentes Ou como nós já ouvimos Na nossa escola Ou como já escutamos No meio da nossa história O primeiro Conselho De Niceia Onde Aconteceu em 325 Depois de Cristo E esse é um dos Principais eventos Da história Das igrejas Antes Aqueles líderes Das igrejas Aqueles que possuíam Um cargo Os bispos Eles se comunicavam Apenas por cartas Depois de viver 300 anos de perseguição Eles se comunicavam Apenas por cartas E esse é um grande Evento agora É um evento Onde Vão se reunir Todas as pessoas Que criam nisso Que criam nisso Que estavam ali Então Eles se reúnem Para discutir Qual era a teoria Que estava certa Qual era a ideia Que estava certa Se eram os católicos Que estavam certos Se eram os arianos Que estavam certos Então o imperador Vai lá Nesse evento Convoca todos os Bispos da igreja E nesse evento É identificado O arianismo Como heresia Como desvio Doutrinário Então esses arianos Esses que criam Nessa ideia Eles eram excluídos Da igreja A partir desse momento E assim Nasce um novo Credo Na igreja Que é o credo Niceno Onde diz assim Cremos em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador de todas as coisas Invisíveis e visíveis E um só Senhor Jesus Cristo O Filho de Deus Gerado como unigênito do Pai Isto é Da substância do Pai Deus de Deus Luz de luz Verdadeiro Deus de verdadeiro Deus Gerado Não criado Consubstancial A mesma substância Do Pai Mediante o qual Todas as coisas Vieram a existir Tanto as que estão Nos céus Quanto as que estão Na terra Que para nós Homens E para nós A salvação Desceu e se fez carne Fez-se homem Sofreu E ressuscitou Ao terceiro dia Acendeu ao céu E virá para julgar Os vivos e os mortos E no Espírito Santo Aos que dizem Pois Que existiu Quando o Filho de Deus Não existia E que antes de ser concebido Não existia E que veio A existência A partir das coisas Que não são Ou que foi formado De outra substância Ou essência Ou que é uma criatura Ou que é mutável Ou variável A estes A igreja católica Anatematiza Então Foi criado Nesse Nessa Perdão Nesse primeiro congresso No concílio de Niceia Esse credo Nisseia Após entender Que os arianos Estavam fazendo um papel De herestes Herégios De uma heresia De um desvio doutrinário Mas Se bem que não foi bem assim Depois que acabou O concílio Logo depois Os arianos Chegaram no ouvido Do imperador Constantino Falaram Olha Constantino Assim Eu estou interpretando aqui Mas não foi exatamente assim Né galera Mas falaram assim Olha Constantino Eu acho que você entendeu A nossa teoria Errado Não é assim E aí ele vai lá E explica toda a ideia Dos arianos Para Constantino E este mesmo Muda de ideia Naquele momento Então se ele exilava Os arianos Nesse momento Porque acreditavam Que era a ideia Das heresias Ele começou A exilar Alguns católicos Eles Começaram A adequar A ideia Do império romano A uma posição Ariana Gente Mas era muito mais fácil Convencer O imperador A seguir A uma posição Ariana Do que Crer Numa posição Católica Porque A fé Trinitária Ela era inédita Como assim Deus São três Em um só Em plenitude Não havia Como Não havia Prescendentes Para aquele tipo De argumentação Então Era mais aceita Politicamente A ideia Dos arianos Do que Dos católicos Era mais fácil Você explicar Você passar Através do império Essa ideia Porém Mesmo que O imperador Trouxesse toda Essa ideia Exilasse os católicos E Acreditasse na ideia Dos arianos E implantasse Essa ideia No império A igreja Ela não se curvava Diante do imperador Eles continuavam Eles Persistiram E aí Constantino Ele criou Tanto nessa Ideia Ariana Que até Mesmo No final De sua vida Quando ele foi Batizado Ele foi batizado Por um líder Ariano E continuou Até o final Criando nisso Se tornando Ariano Criando nessa Ideia Mas A igreja Mesmo assim Não se curvando Ao imperador Continua Sua caminhada Até que surge Um novo Imperador E esse novo Imperador É o Teodósio Que vem Em 379 Depois de Cristo Teodósio Ele continua Com a ideia Da igreja Ele continua Se posicionando Em relação A igreja E em 381 Teodósio Decide Intervir Na discussão Dos arianos E católicos E convoca O que? Um novo Congresso Mundial Dos crentes Agora sendo O concílio De Constantinopla Esse concílio Fez com que Os católicos Saíssem vencedores Novamente E permaneceram Decidiram Que a ideia Da trindade Era correta Então Assim O imperador Teodósio Faz com Cristianismo Com que o cristianismo Se torne A religião Oficial Do império Então Em 381 O imperador Ele faz O edito De Tessalúnica Documento Que diz Que a partir De agora A fé cristã Era a fé Oficial Do império Então Se começaram O que? Então A usar As influências Do império A influência Do império O dinheiro Do império E a espada E a espada Para se fazer A teologia E claro Que continuava Esse poder Do estado Sobre a igreja Então Todas essas Controvérsias Teológicas Que podiam existir Ainda eram Resolvidas Pelo estado Ainda eram Resolvidas Pelo império Então O imperador Ele participa Disso Não porque Ele era um Crente fervoroso Ou que tinha Se convertido Verdadeiramente Ao cristianismo De maneira Nenhuma Ele faz isso Por desespero Político A ideia Era porque O seguinte No tempo O império Romano Ele não estava Muito fragmentado Estava tendo Algumas coisas Dentro do império Estava tendo Alguns problemas Então ele faz O seguinte Vou colocar O cristianismo Como a fé Oficial Do império Não porque O povo Era maior A quantidade De maneira Nenhuma Mas era um Desespero Político Que estava Acontecendo Naquele momento Então Estava acontecendo As invasões Bárbaras O império Romano Estava muito Fragmentado As invasões Bárbaras Estavam Enfraquecendo O império De uma maneira Terível E então Ele vê na religião Uma maneira De afirmar O seu poder A sua hegemonia Ele acreditava Que através Dessa religião Ele podia Confirmar Que ele era Poderoso Afirmar O seu poder E nesse tempo Várias pessoas Que fizeram Boa teologia Que tiveram Nomes Nas histórias Que concordavam Com a igreja Mas que não Concordavam Totalmente Tanto com a igreja Mas eles também Não rompiam Totalmente com a igreja Era Atanásio De Alenxandrinha Em 296 E 373 Depois de Cristo Logo depois Foi Ambrose De Milão Em 340 A 397 João Crisóstomo De 347 A 407 Jerônimo Que é Eusébio Sofronio Jerônimo Se você leu Heróis da fé Nós vamos conhecer Bastante esses nomes Ele foi o que Traduziu a bíblia Para o latim E estava entre 347 E 420 E por último Um nome bastante conhecido Que fez bastante história É Agostinho De Epona Em 354 A 430 Todos esses gigantes Da fé Esses grandes nomes Viveram durante esse tempo Viveram nesse tempo Então Nesse momento Nós vimos que O Império Romano Estava Fragmentado Que estava tendo Muito ataque De bárbaros Que estava sendo Dividido Então O Imperador Ele decide o que? Dividir o Império Romano Em dois Primeiro No Império Romano Ocidental E depois O Império Romano Do Oriente Lembre-se disso Guarde isso Na sua cabeça Porque nós vamos Continuar usando isso Na nossa história Amém? Então Começaram as invasões Bárbaras ao Império E no ano 410 Houve a invasão De Roma E o Império Romano Do lado ocidental Vai acabar Com essas invasões Então Nessa divisão Que tem Que O Imperador Divide O Império Romano Em dois Um lado Roma O outro Constantinopla Lembrando que Constantinopla Foi a cidade Que Que Constantino Levantou Para ser A capital Do Império E houve essa divisão E depois Ocorre pelos Bárbaros Se é bem que a gente Pode chamar eles assim Por esse nome Por quê? Porque existiam muitos Cristãos no meio Desses bárbaros Então Começaram a invasões Bárbaras ao Império E no ano 410 Houve essa invasão Que fez com que O lado ocidental Do Império Acabasse Com essas invasões Os bárbaros Fizeram Com que o Império Do lado ocidental Acabasse Então Lembrando que O significado da palavra Bárbaros As pessoas que eram Bárbaras nesse tempo As pessoas que eram De fora dos Impérios Era de fora Desse Império Então Com o fim do Império A Igreja Se fortalece A Igreja Começa a se fortalecer Como nunca antes Visto Começa a se levantar Começa a ter ordem Começa a ter autoridade Sobre o Império E é nesse período Que se inicia O papado Os papas Então o papado Nesse tempo Começa a ganhar força Começa a agir Da maneira que Hoje nós vemos Que é aquele homem Que é aquele homem Que fala e acontece Que é uma autoridade Que está acima É nesse momento Que existe o papado Como nós conhecemos hoje O papa O Aquele que tem autoridade Aquele que possui autoridade E é nessa época Que começa a se levantar Com autoridade Na Igreja Nós temos aí O primeiro Que é o Luan O Luão O Leão primeiro O Papa Leão primeiro O primeiro papa Nesse conceito Que consegue manter a paz No meio das invasões Bárbaras Ele que começa a agir Com autoridade Dentro da Igreja E começa a ideia Aí A ideia De que o papa Era o substituto De Jesus Que o que ele falava Que o que ele dizia Acontecia Então o significado De papa É papai É uma pessoa Que tem autoridade Perdão galera Era essa pessoa Que tinha autoridade Que o que ele dizia Acontecia E pronto Acabou Então nós vimos aí A história De dois imperadores Que se levantaram Em favor da Igreja Nesse tempo Que se levanta Em favor da Igreja Que traz Novos começos Uma nova mudança Falhou aqui E nós vemos também Que é nesse tempo Que levantaram Bons teólogos Que tinham grandes nomes Gigantes da fé Desse tempo Que se nós vemos Cooperaram muito Para a teologia Da Igreja Para o começo Da Igreja Para a continuação Para a história Do cristianismo Nós vemos aí O credo nisseno Os dois congressos Os dois primeiros congressos Mundial dos crentes Para antes Aqueles que eram perseguidos Agora tem uns encontros Tem uns concílios O concílio de Nisseia O concílio de Constantinopla Para decidirem Para terem ideias Heresias Então já ocorre aí Um avanço Porém Com o início do papado Se abre as portas Para um dos períodos Mais sombrios Da Igreja Começando com as cruzadas Com as inquisições Com as indulgências É um período sombrio E terrível Da Igreja Que vai se iniciar No próximo episódio Do nosso estudo Mas assim Nós prosseguimos Reconhecendo As ideias Os imperadores Desse tempo Conhecendo Quem foi que se levantou Que fez isso Que fez aquilo Que transformou A fé cristã Como a fé oficial Do Império Romano Como é que a gente Pode ver A antiga história Como nós vemos Trezentos anos antes Como o Império Romano Perseguia Tanto a Igreja Do nada Do nada não Né galera Mas durante um tempo Como se tornou A fé oficial Do Império Romano Aquele que perseguia Agora ele possuía Essa fé E a Igreja Foi se expandindo De uma maneira maravilhosa E nós vemos Na história O quanto teve Seus altos e baixos Mas a Igreja Continuava E prosseguia Em crescimento Em autoridade Se fortalecendo Como nunca antes Então nós vamos ver No próximo episódio Com o meu esposo Pastor Alisson Sobre Esse tempo sombrio E terrível Da Igreja Cristã Hoje nós encerramos O nosso episódio 2 Sobre as consequências Da conversão De Constantino E o novo Imperador Eutanásio Eu aceitei Teodósio O novo Imperador Teodósio E como tudo isso Aconteceu A autoridade Dos papas E continuamos Na próxima aula Amém? Vamos orar Para encerrarmos Senhor Nós honramos E agradecemos Ao Senhor Por mais um dia De estudo Por mais uma oportunidade Por mais um dia Estarmos aqui Aprendemos mais Sobre a Tua Palavra Sobre todo esse tempo Vivido Sobre toda a história Da Igreja Para que nós possamos Caminhar em crescimento E fortalecimento Obrigado Senhor Por todos aqueles Que vieram Atrás de nós Que vieram À frente de nós Senhor Nós agradecemos Meu Deus Por aqueles Que morreram Que deram Suas vidas Para que hoje Nós conhecêssemos A Tua Palavra Agradecemos Pela Tua bondosa Vontade Sobre todos os povos Para que assim Chegássemos hoje E crescemos Verdadeiramente Em quem o Senhor é Obrigada Senhor Obrigada por conhecermos Por todos os meios Pela mídia Por tudo aquilo Senhor Meu Deus Todo-Poderoso Que é instrumento Para carregar a Tua Palavra Nós honramos E agradecemos O Teu nome Em nome do Senhor Jesus Amém Até a próxima aula Tchau Tchau